Olá, hoje o programa é dedicado a contar a história da última raposa política. Eu estou falando do ex-governador Hélio Garcia, que hoje, neste 16 de março, completaria 90 anos. Eu vou conversar com o jornalista Itamar Oliveira, que é autor de um livro que está prestes a ser lançado, HG, A Arte Mineira de Fazer Política, sobre o ex-governador Hélio Garcia, lembrado por muitos como a última raposa da política. Itamar, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Olha, menina, que atender a Assembleia. Eu estou muito feliz de estar falando para o Mundo Político, num dia muito importante, e, sobretudo, falar de Hélio Garcia, que começou a vida política dele como deputado estadual, nós vamos ter a oportunidade de discutir essas coisas. Mas eu queria, inicialmente, agradecer a você, toda a equipe da TV Assembleia, do Mundo Político, e as pessoas que estão dando a gente a oportunidade de trazer de volta um grande político de Minas, e nós vamos conversar com muito prazer sobre o personagem. Itamar, por que resgatar a história de Hélio Garcia? Qual foi o seu primeiro impulso? Ó, o meu primeiro impulso é o seguinte, jornalista é pretencioso, professor acha que sabe alguma coisa, eu sou um pouco jornalista e professor, então a gente costuma achar que a gente pode contribuir, e se a gente ficar seguindo a cabeça da gente, vai achar que nós é quem inventar uma roda, é quem descobrir imagina, essas coisas todas, né? Eu estava querendo começar um trabalho a partir de 1930, quando se instaurou uma nova ordem política no Brasil, né? Mas a vida não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ela acontece. Então, eu não tive a oportunidade de escrever tudo isso, escrever outras coisas, mas recentemente, depois que eu deixei a direção do PMDB de Minas, depois que eu deixei algumas atividades no patamar da política, do magistério e do jornalismo, eu tive tempo para tentar pensar um pouco mais. E a ideia inicial era que o Hélio Garcia era sempre um personagem que todo mundo falava, mas eu percebi que a gente não sabia muita coisa dele. Então, foi instigante, foi desafiante. Até porque ele era bastante avesso a dar entrevistas, né? Tinha isso também. Então, como é que você definiria essa Hélio Garcia, a personalidade, a pessoa dele, e isso aplicado à política? Lembrando que a referência que eu fiz logo no início, dele ser lembrado, chamado de a última raposa da política. Que personalidade era essa? Que a gente conhecia pouco, tinha muito folclore, não é isso? E você decidiu, professor, sobre... Ô, Vivi, eu te diria que eu fiz muitas descobertas sobre o personagem de Hélio Garcia, sabe? Mas uma que eu morro de inveja dele, para te falar a verdade, muita inveja, é o tanto que ele era amado. E o tanto que ele se fazia amar pelas pessoas. Eu não sabia dessa dimensão. Então, ao estudar, ao conversar com as pessoas, para você ter uma ideia, o que eu tenho de fotos que as pessoas me ofereceram, de depoimentos... Quando as pessoas souberem que eu estava fazendo alguma coisa sobre o Hélio Garcia, eu não sabia que ele era tão... Pessoas simples, não só do mundo político. No mundo político, quase com unanimidade, reconhecido. Mas, assim, na fazenda, eu fui na fazenda dele para entrevistar as pessoas que trabalharam com ele. Então, eu tive o cuidado de ouvir pessoas de vários segmentos e li muito sobre ele, como que ele se dava com... Ele era admirador do JK, ele ingressou na política com o ex-governador Magalhães Pinto, foi líder, novo, novo, ele foi líder, e aí na Assembleia... Depois, ele tem uma trajetória... Então, e outra coisa, para te falar a verdade, houve um momento em que eu tinha uma certa antipatia pelo personagem, porque eu não sou fanático desse pessoal da UDN, não, brinco muito com o Carlos Deloitte, principalmente os que fizeram o golpe. E o Hélio Garcia seguiu Magalhães Pinto no golpe, mas, assim, aí você acompanha o personagem, a caminhada dele, deputado estadual, deputado federal, Ah, ele teve uma Minas Caixa, Minas Caixa é uma parte sensacional, e o pessoal da Minas Caixa amava ele também. Então, todas essas coisas... E foi presidente da Minas Caixa, da extinta Minas Caixa. Foi, da extinta Minas Caixa. Inclusive, tem muita gente da Minas Caixa, que eu conversei com muita gente, tem muita gente que tem um pouco de... acha que o Hélio Garcia deveria ter feito mais para não deixar a Minas Caixa ser fechada, sabe? Então, tem muita coisa desse tipo. Mas, assim, significativamente, você me perguntou, eu acho que o Hélio Garcia é um personagem terno, sabe? Ele teve uma importância muito grande, que eu estou te falando, porque ele fez Tancredo se encontrar com Magalhães, ele foi fundamental na transição política e democrática desse país, mas ele era uma pessoa terno, sabe? Ele era uma pessoa afetuosa. Por exemplo, você é jornalista, se você estivesse em uma entrevista coletiva e você estivesse em pé e precisando, ele chegava, tirava a cadeira dele, colocava para você... Então, ele era cuidadoso com as pessoas, com as pessoas que estavam em torno dele, nos bares, enfim. Eu acho que o afeto não se encerrava em nada com ele, ele era super afetuoso. Itamar, só para a gente resgatar um pouquinho, Hélio Garcia nasceu em Santo Antônio do Amparo, não é isso? Sim, é. Ele é filho de um político, um prefeito, que era prefeito, se não me engano, de Perdões, era isso mesmo? É, o pai dele foi prefeito, o Júlio Garcia, o pai dele foi prefeito de Perdões. Ele fez direito na UFMG, na década de 50, e logo depois ele entrou para a política. Isso mesmo. Em que momento político o país vivia quando ele entrou na política e acabou se elegendo em 1962, não é, deputado estadual? É. Eu queria só te falar uma coisa, você também conhece bem a nossa Faculdade de Direito da UFMG. A Faculdade de Direito da UFMG também é uma espécie de criatória de udenismo, dos udenistas tradicionais. Então, a Faculdade de Direito é isso. É uma tradição de conservadorismo. Exatamente. E o Júlio Garcia foi para a Faculdade de Direito e lá já se revelou uma figura muito interessante, porque tinha aquelas disputas políticas, aquela coisa toda, o Júlio Garcia que conversava com todo mundo. Então, já na faculdade, ele era um sujeito de diálogo, ele conversava com todos os grupos. Então, na faculdade, ele teve um grande aprendizado. E isso não está no tempo? Está, está. Só para esclarecer rapidamente, o livro tem três partes, não é isso? A parte que é da juventude, da infância e juventude. Exatamente. Essa parte. O tempo da faculdade e depois a política. Pois é, mas o legal do personagem, que ele me permitiu isso, é o seguinte, no tempo da faculdade, é um tempo de boemia em Belo Horizonte, e a cidade era muito bacana, a cidade era muito alegre. Então, os políticos frequentavam os cabarets, frequentavam a zona boêmia, os bares, os botecos, Juscelino, então, nem se fala. E o Elie Garcia é um cara que entrou nessa linha, ele gostava da festa, sabe? Então, o tempo deles da boemia em Belo Horizonte é um tempo também muito bonito, dá até um belíssimo filme, sabe? É uma história bacana essa fase dele. Mas, quando ele termina a faculdade, ele começa a se preparar realmente para a vida pública. E eu te falei, ele nasceu em Santo Antônio de Dom Paro, ele era filho de banqueiro, ele era neto de banqueiro e filho de fazendeiro. E ele conhecia muito bem, Vivi, as chamadas famílias governamentais de Minas. Isso aparece em todos... Isso foi um dado importantíssimo, sabe? Porque Minas Gerais... Desculpa a expressão que é um pouco forte, mas Minas é um pouco feudal. Então, até hoje, quem manda em Minas Gerais, se você... Eu fui dirigente partidária, se você procura um lado, o outro lado fica contra, sabe? Então, essas famílias se unem. Então, o jogo poderia... Ainda é assim no interior, não? Ainda é assim. As famílias usam essa ou aquela legenda para... Exatamente. E o Helio Garcia aprendeu isso, sim, sabe? Com raro talento, sabe? Ele conhecia todos... Se você chegasse... Ele conhecia todas as famílias governamentais de Minas. Uma pessoa falava, eu sou fulano de tal, e falava, o seu avô... E ele tinha um arsenal de informações sobre a Constituição, a construção, a tradição da política de Minas. Ele era um craque nisso. E depois, imagina você aprender política com uma galinha espinto. E depois, ser companheiro de Dancaria do Neves. Então, tá... Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas aí, voltando exatamente para o que você me perguntou, o primeiro passo dele foi ser deputado estadual. E ele já começou com o pé direito, sabe? E depois ele se elegeu deputado federal em 1966. Isso. Quando ele se elegeu deputado federal... E teve eleição para o Congresso, não teve eleição para presidente, para governador, para os escravos executivos, mas teve para o Congresso. Ele se elegeu deputado federal. O primeiro mandato dele de deputado federal, ele mesmo percebeu que... Ele não tinha uma hora de simpatia pelo trabalho parlamentar, sabe? Ele ficou um pouco... É aquela coisa, fora do eixo, fora do prumo. E aí, ele voltou e ficou um pouco distante da política. E ele retornou à política pelas mãos do ex-governador Aureliano Chaves. Aí, ele foi para Minas Caixa. E aí, ele teve uma estrutura... A Minas Caixa era igual à polícia militar. Na época, Minas Caixa tinha uma agência da Minas Caixa em cada lugar. E ele, conhecendo as famílias governamentais, conhecendo a Minas Caixa, aquilo, para ele, foi um passeio. Ele se tornou um dos deputados federais, depois, mais votados de Minas Gerais. Depois, ele foi deputado federal de novo, em 1978, no outro momento da política. Exatamente. Aí, já era outra etapa. Justamente. Vamos ver quem... Esses dois hélios, não é? Como é que foi esse momento? Quer dizer, você mesmo se referiu? Ele era da UDN, apoiou o golpe, não é? Era, digamos, um afiliado político do Magalhães Pinto, não é? Isso. E o Magalhães Pinto, que insuflou, participou do golpe, não é? Ele acompanhou essa posição do Magalhães Pinto. E depois, como que, anos depois, ele se torna um parceiro fiel de Tancredo Neves, não é? Tancredo Neves, que era PCdista. Isso. Antes de 1964, era o DNPSD. Quer dizer, eles seriam inimigos políticos. Como é que isso aconteceu? Exatamente. Por causa desse jeito do L. Garcia, de saber que, em Minas, o que deve brigar são as ideias e não as pessoas, ele conseguiu aproximar do Tancredo, do doutor Magalhães. E eles fundaram o PP. O PP foi fundamental para unir Minas Gerais, Aureliano. Aquela coisa do Acordo de Minas foi um acordo das elites políticas de Minas Gerais. Todo mundo veio e acompanhou. Aquilo foi realmente... E agora mesmo, eu tenho conversado com pessoas no Brasil, tem muita gente que ainda acha que Minas Gerais pode dar contribuição desse tipo para a política nacional. Então, o L. Garcia foi isso. Ele foi um algodão entre cristais. Ele juntou Tancredo e Magalhães Pinto. E aí ele foi realmente um artigo mesmo da transição democrática. Eu, aí, se eu te falo, não conhecia essa dimensão do papel do L. Garcia. E eu sempre valorizei Tancredo. Eu acho Tancredo muito importante, relevante e tudo. Mas o L. Garcia, ele conseguiu ser companheiro de Tancredo. Ele se tornou um cara interpar, como aquela coisa de amigos, de fraternos. Então, foi uma relação muito bem construída. E isso foi fundamental para a caminhada do Tancredo. Então, mas só para explicar um pouquinho, porque às vezes as pessoas aqui que vão nos assistir não conhecem bem essa história do Acordo de Minas. Você fez referência ao PP, que foi uma legenda que é capitaneada realmente pelo Tancredo. Mas, num momento em que existia o bipartidismo, foi logo depois do bipartidarismo, né? Obrigatório, imposto pela ditadura, a arena de um lado, da qual faziam parte tanto Magalhães quanto Hélio Garcia, né? E, do outro lado, estava o MDB, que Tancredo integrava, né? E eles se juntam num outro partido quando se torna possível. É isso. Isso mesmo. E o PP foi um laboratório, né? O PP foi realmente uma coisa muito importante, por exemplo. 78? 78, não é? Ou 79? É, por aí. Mas, por exemplo, o Mírio Teixeira, conversando comigo recentemente, falou olha, se vocês em Minas estiverem para fazer alguma coisa, me avisem. Porque aquela experiência do PP, aquilo que Tancredo e Magalhães fizeram com a participação do Hélio Garcia, aquilo é uma coisa que é impensável. Mas vocês, mineiros, têm essa possibilidade, essa capacidade, e se forem fazer alguma coisa nessa direção, me chamem. Talvez eu não tenha energia para liderar nada ou para participar de nada, mas eu quero saber, porque as lições do jeito mineiro de fazer política é muito especial. Por isso que eu ainda estou na dúvida, eu te falei, né, que um dos subtítulos do livro previsto seria, assim, né, o jeito mineiro de fazer política, né, que está aí como uma possibilidade, né? Mas, né, o que a gente percebe é que o Hélio Garcia, no plano nacional, eu não sabia que ele tinha a dimensão nacional que ele tem, né, porque figuras... Você acha que é isso o principal resgate do seu trabalho? Essa é a dimensão nacional? Eu acho que, possivelmente, é um dos pontos fortes do trabalho, sabe? Porque eu fui conversar, por exemplo, com o ex-ministro Delfim Neto, né, e ele falou comigo que sem Hélio Garcia, sem Hélio Garcia não existiria Tancredo. O que quer dizer? Então, vamos resgatar essa história direitinho? Vamos. Hélio Garcia volta para a política, né, ele chega a ser mencionado, no livro eu li, e vou citar rapidamente para se entender, que ele, em 66, em 68, quando houve o AI-5, ele começa a ficar, ele começa a se afastar, né, do movimento que ele integrava e tal. Mas, em 78, ele volta, então, em outros patamares, né, e outras relações. E é aí que se dá esse encontro político aí de ex-udenistas e ex-pecedistas, né? É, e quando, em 82, ele se torna o vice do Tancredo, e fica claro, né, que os dois caminhariam juntos mesmo. Aí foi uma escolha do Tancredo, né, e aí fica muito evidente que o Hélio Garcia realmente tinha um papel fundamental na transição, né? Pois é, e aí, nesse momento, em 82, ele se torna vice, eles vencem a eleição, Tancredo e Hélio Garcia, né? E ele vira prefeito também. Vira. Essa história da prefeitura é muito divertida, né, por causa disso, porque o Hélio Garcia, na juventude, ele era admirador do Juscelino Prefeito, né, e ele ia nas festas da dona Sara, tá? Então, assim, o Hélio Garcia também é um udenista também, um pouco atípico, né, ele tinha muita simpatia pelo Juscelino, e, no fundo, no fundo, eu acho que ele era um grande admirador também do Benedito Valadares, né? Ele tinha uma certa... E aí, quando ele encontra com o Tancredo, esse lado dele, assim, precedista, nesse lado dele, que dança, que valsa e que caminha, sem radicalidade, eu acho que ele se encontra completamente na política, e a política passa a ser realmente, assim, a razão de viver dele, praticamente a única razão de viver dele, assim. Ele... Tanto que eu não falo nada de família, essas coisas todas, porque, realmente, o personagem é um personagem que se dedicou completamente à vida pública, tá? Ele foi uma figura, assim, que pegou uma missão e foi embora. Pois é, falando a missão, talvez a missão mais... Que deflagrou tudo depois foi quando ele vira vice-prefeito, vice-governador, também prefeito indicado, que, naquela época, as capitais, as instâncias hidrominerais, no período da ditadura, era todo mundo indicado, tudo biônico, não é? Tinha os senadores... É, tudo. Enfim, os governadores também, mas, enfim, ele vira prefeito também e ele assume um papel político muito importante, que aí eu queria que você contasse um pouco, de articulador, que aí a coisa vai crescendo até que Tancredo se torna candidato à presidência. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. que papel ele teve, né? Na prefeitura, todo mundo queria ser prefeito de Belo Horizonte, todo mundo sabe que ser prefeito de Belo Horizonte é uma super vitrine, que projeta a pessoa no estado inteiro. O Eduardo Azeredo se beneficiou disso lá na frente, na história, né? Mas ser prefeito de Belo Horizonte, com o Juscelino, com as histórias, a relação do povo de Belo Horizonte com seus prefeitos tem sido muito boa historicamente, né? E o Hélio Garcia foi uma relação excepcional. O Hélio Garcia, que era de famílias governamentais, descobriu o povo de Belo Horizonte, né? Descobriu a favela, né? Ele andava no barro, né? Ele falou que ia acabar com as enchentes do Arruda, que era toda manchete do jornal, aquela tristeza. Final de ano, era um sofrimento do povo. E, realmente, essas coisas terminaram em Belo Horizonte, né? O Arruda foram construídos em casas populares. Então, o Hélio descobriu, na prefeitura de Belo Horizonte, o Hélio descobriu uma coisa, assim, que estar com o povo é muito importante. Ele se entusiasmou com isso, muito, né? E foi para ele... Ele foi um grande prefeito, tem muitas obras. E ele tinha uma certa humildade, para você ter uma ideia. Ele foi em contagem e chegou lá em contagem. O Nilton Cardoso mandava em contagem, governava. Ele chegou lá e viu o que o Irã Cardoso estava fazendo, por exemplo, em meio ambiente, né? Então, o Hélio Garcia descobriu também a questão do meio ambiente. Ele descobria as coisas e... Então, falou com o Irã, se eu tiver alguma coisa de parfície, eu preciso de você, menino. Eu ia chamar todo mundo de menino. Ó, menino, vou precisar de você. E aí, com essa história, o Hélio Garcia descobriu o povo, descobriu o meio ambiente, descobriu o Arruda. Ele fez grandes descobertas como prefeito de Belo Horizonte, né? E depois, quando ele fez o sucessor dele, ele elegeu o primeiro prefeito no voto democrático, né? Sérgio Ferrara. Então, foi um... Então, onde o Hélio Garcia entrava com garra, com determinação, as coisas avançavam. E o Ferrara, eu conversei com o Ferrara também, o Ferrara contou isso, que o Hélio Garcia arrastava ele para as sabelas, para os bairros. E o Ferrara era um homem popular, né? Mas ficava parecendo, quando os dois estavam juntos, que quem era de origem humilde era o Hélio Garcia, né? Que ele chegava, abraçava, aquela festa que era o Hélio Garcia. E o Ferrara falou, assim, que foi um aprendizado para ele, Sérgio Ferrara também, dessa dimensão do Hélio, que ele também não conhecia. E que eu também conhecia, escrevendo o livro. No seu livro tem um dos depoimentos, é do deputado Romel Queiroz, que foi presidente da Assembleia também. Isso. Ele é um dos entrevistados que cita uma estratégia política de Tancredo na época das diretas já. A estratégia era botar um pé numa canoa e outro na outra, mirando a presidência da República. Por um lado, apoiava as diretas já. Por outro, conversava, negociava, articulava dentro do colégio eleitoral, no Congresso Nacional. E essa história é uma história que ficou muito longe de ser bem contada à época. Existia alguém, alguns falavam daqui, outros ali, mas, de fato, não foi uma história muito bem explorada. E o Romel Queiroz fala claramente sobre isso. Esse foi o momento do livro de ir ao encontro da história e clarear esse lado, lembrando que o operador... Quem pensou isso foi o Tancredo, mas o operador foi o Elie Garcia. Foi o Elie Garcia. Ele que transitou. Conta para a gente isso. Como é que foi? O doutor Tancredo, eu te falei, eu tenho muita admiração por ele, porque o doutor Tancredo é uma figura ímpar, porque ele sempre foi coerente. O Elie Garcia, nada. O Elie Garcia estava... O Tancredo sempre, os caminhos dele eram muito claros. O Tancredo não foi legatário, não foi herdeiro de retúria, ele foi legatário. Então, ele seguia alguns ideais, o trabalhismo. O Tancredo tinha muitos compromissos nas classes populares, coisas que o Elie não tinha. O Elie foi navegando e chegou, eu te falei, esse afeto com a população, essa interlocução, mas ele não tinha, digamos, essa visão política, essa identificação popular, essa busca que o Tancredo tinha. E o Tancredo, como um homem muito experiente, ele sabia sempre que sempre atrás, para você instalar o novo, precisa de ter um pouco o velho. Então, o Tancredo sabia que o país estava amadurecendo para a travessia democrática, estava amadurecendo. O Tancredo acompanhava isso muito bem. Mas, se não tivesse maduro, poder-se ir pensar em uma eleição indireta, porque ela não seria mais ilegítica. A grande questão do Tancredo, que o Tancredo percebeu, como ninguém percebeu na época, que o que legitimaria o processo não era a eleição ser direta ou indireta. Seria a participação popular. Seria levar o povo a empurrar o regime para o lugar que o regime precisava ir, precisava de restaurar a democracia. E o Tancredo fez isso. Tanto que o Tancredo dialogou muito bem com os militares. Ele não fechou as portas com nenhum. E o Elio também ajudou muito essas articulações com os militares. No depoimento do Romel Queiroz, o tom que é dado é que ele foi o operador dessa estratégia. Era ele que ia, digamos, naquelas parcelas políticas onde Tancredo não chegava. É isso mesmo? O Elio foi indispensável nisso. Por isso que o Delfim falou comigo, que o Elio não existiria Tancredo sem Elio Garcia, porque o Tancredo ligava para o Delfim e falava, o Antônio, aqui é o governador de Minas. Você sabe que o pobre combate na porta de rica para pedir alguma coisa? Eu preciso disso, essas coisas. Então, o que o Delfim estava dizendo? Que o Tancredo era o craque, era o sujeito que julgava bem e sabia que a transição estava acontecendo. Mas tinha áreas que só o Elio Garcia chegava, chegava à noite, chegava de madrugada. O apartamento dele também era um lugar de articulação, o apartamento dele no Rio de Janeiro. Era um lugar especial de articulação. Eu brinco muito, eu escrevi o livro. Se o meu apartamento falasse, no caso do apartamento dele da Vieira Soto, eu conversava com o Brizola, conversava com empresários de todos os setores, da Rede Globo, os grandes empresários da área de comunicação, porque precisava de um processo de legitimar aquela travessia. Então, o Elio Garcia, nesse aspecto, ajudou demais, muito, muito, muito. Vou falar um pouquinho do Elio Garcia, governador. O Antônio Anastasia, no depoimento dele, o senador, fala o seguinte, sobre a atuação dele. Seus adversários políticos diziam que ele não delegava, mas sim entregava o governo aos seus auxiliares. E aí ele diz, lê do engano. Essa ideia, aí fecha aspas, essa ideia também estava associada a um Elio Garcia, boêmio, mulherengo, que ficou com afeito ao trabalho, não era isso? É, é porque o Elio Garcia, eu estava te dizendo, ele aprendeu muito com os precedistas. O que o Benedito falava? Até hoje tem muita gente que acha que o Benedito era ignorante. Ana, tem gente que acha que o Benedito não conhecia nada de política, ele era sábio, só que ele tomava todos os cuidados, ele falava pouco, escutava muito. Ele era um tipo muito interessante. O Juscelino já era um tipo solar, era um tipo bom astral, que falava, enfim. Então, o Elio Garcia sabia transitar nesse cenário, e isso foi indispensável para o processo da redemocratização, porque ele não importava com essas versões, que ele não trabalhava. Todo mundo que trabalhou com ele sabia que ele delegava, mas ele era muito organizado. Ele chamava a pessoa, falava, olha, é isso, 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 isso. Ele cobrava resultados. Ele aprendeu. O Magalhães fazia isso também. Eu estou te falando, ele teve dois professores. O Magalhães fazia isso muito. O Magalhães teve grandes assessores. O Magalhães trabalhou com o Milton Campos. Então, o Elio Garcia pegou o que tinha de melhor na UDN, em termos de organização, em termos de perspectiva. Ele aprendeu isso com a UDN, com a faculdade de Direito dele. E aprendeu com essas raposas que o Mestra colocou na abertura do programa. Ele aprendeu esse jeito de transitar na política de Minas, que é muito especial, e não é coisa para principiante. Então, efetivamente, ele e o Elio Garcia não se importavam com essas coisas, que falaram que ele bebia muito e tal. Ele se divertia muito com isso. Ele se divertia demasiadamente. E eu vou te contar mais uma coisa, que acabou aparecendo no livro. Eu comecei a recolher os causas do Elio Garcia, que não estão nesse livro, que são muito divertidos. Então, eu estou com um livro de causas divertidíssimo, mas ainda vou completá-lo. Tem coisas muito divertidas. Mas, no âmbito da política, do político de Elio Garcia, o Elio Garcia não se preocupava com essas versões de que ele era isso, que ele era aquilo, como o Juscelino jamais se preocupou. Então, ele sabia que, em determinado momento... Ele era uma pessoa que preservava muito a própria intimidade. Ah, não deixava você penetrar nisso, não. Na fazenda, lá, poucas pessoas entravam. Então, tinha gente que falava assim, eu vou lá ver o Elio Garcia. E dava com a perna, e não entrava. Na condução da sucessão dele, nos dois momentos de sucessão, tanto em 86 quanto em 94, Elio Garcia surpreendeu todo mundo. Em 86, ele lançou o Joaquim de Melo Freire, de supetão, sendo que tinham dois nomes, pelo menos, disputando aguerridamente a indicação. Que eram o Pimenta da Veiga e o Nilton Cardoso. De outro lado, em 94, ele surpreende com o Eduardo Azeredo, que era o prefeito de Belo Horizonte, mas ele surpreende com essa indicação. O que leva... Eu queria que você simplificasse, que eu ainda tenho mais coisa para te perguntar e tenho pouco tempo pela frente. Mas, enfim, o que leva a Elio Garcia a agir dessa forma nesses dois momentos? Olha, eu acho que é isso o berço político dele. Ele tem muito essa questão que eu te falei, a marca do doutor Magalhães Pinto, que era realmente uma raposa, tanto que o Magalhães foi o artífice do golpe militar. O Magalhães foi uma figura central. E o Magalhães, antes do golpe, era muito próximo de João Goulart. Então, o Elio Garcia aprendeu no berço muita coisa do Magalhães, que, quando foi governador de Minas, foi um grande governador, tinha equipe muito boa. Enfim, agora, na questão que você está colocando, digamos assim, da escolha, a escolha era uma coisa que o Elio Garcia, as pessoas achavam que ele era... Ele não pensava nessa escolha, ele pensava muito. Ele pensava muito. E ele ouvia muito, ligava com as pessoas. Procurava o Zé Monteiro de Castro, por exemplo. O Zé Monteiro de Castro era um conselheiro do doutor Elio Garcia. E o Monteiro de Castro tinha sido conselheiro de todos os grandes polis de Minas, inclusive do próprio Magalhães, do Café Filho. Era um avestal na UDN. Então, ele tinha uma rede de UDNistas com quem ele conversava muito bem nessa etapa. E ele foi aprendendo essas coisas todas. Então, ele construiu um arsenal. E nessas duas escolhas que você está dizendo, eu acho que funcionou muito esse sentido que ele tinha de consulta. Por exemplo, eu sei que o Arlindo, eu conversei muito com o Arlindo Porto, o Arlindo, quando algumas pessoas acham que ele foi preterido, ele não foi preterido porque ele depois, o Elio Garcia explicou para ele. Ele tinha que escolher o Eduardo Azeredo por causa da questão de Belo Horizonte, por causa da imagem que o Eduardo tinha, por uma série de valores, de circunstâncias. Mas a escolha, por exemplo, do Eduardo Azeredo foi a escolha viável, como foram as escolhas dele, do Sérgio Ferrara. Em um dos depoimentos aparece a tese de que foi para tirar o Eduardo Azeredo da chapa do Hélio Costa, que já se ensaiava uma chapa Hélio Costa e do Eduardo Azeredo. Exatamente. Tinha esse risco. Então, ele foi previdente. Ele matou a articulação na raiz. Mas e no caso do Joaquim de Mello Freire, que acabou dizendo, não, eu não quero ser candidato. E Núcio Cardoso ganha a disputa com Pimenta. Ele estava querendo... Aí vai aí uma pergunta minha, uma conjectura. Ele estaria querendo tirar duas prováveis estrelas do caminho dele no futuro? Não, não. Eu acho que... Não, eu te digo o seguinte. Ele era, eu te falei, um modelista. O doutor Joaquim de Mello Freire era um odenista como ele, companheiro dele. E, se você se lembrar, ele era o presidente do PMDB. E era uma figura discreta, respeitável, idônea. O doutor Joaquim de Mello Freire tinha um perfil conservador, como Hélio Garcia. E a chapa que ele escolheu... Ele escolheu quem? Ele escolheu o presidente do PMDB e escolheu o presidente da Assembleia, de vice, que era o Doutor Canabrava. Então, naquela circunstância, há muita interpretação de que ele errou. Ele se afastou do processo, como é público e notório, mas existem pessoas. Eu acho que o próprio Niu desconfia disso. que, se o Mello Freire não tivesse renunciado, não tivesse, que ele foi muito pressionado, que ele poderia... que o Hélio Garcia teria feito outro milagre, como fez com o Ferrara e como fez com o Eduardo Azeredo. Ele não teve a condição de fazê-lo, porque ele saiu do processo. Eu queria, para a gente terminar, citar o depoimento do Márcio Fagundes, que foi um assessor de imprensa dele, ou assessor de imprensa dele, em 91, quando ele assume, pela segunda vez, o governo do Estado. E o Márcio era um colaborador direto. Existe um contato direto. O Márcio ficou dois anos e meio na assessoria dele. E aí ele conta uns casos muito legais, muito interessantes. Eu queria destacar uma coisa, que ele diz que isso era visível para quem cobria a política, o Palácio dos Despachos e tal, que ele empurrava a imprensa com a barriga. Ele empurrava muita coisa com a barriga. Ele tinha esse escondão mesmo. Que era um momento difícil. O governo estava enfrentando greves e tal, então a solução era não dar entrevista. Mas o Márcio Fagundes, na verdade, quando eu te falei da história do livro, a história do livro vai render muito ainda quando a gente vem em outra etapa. Mas o Márcio Fagundes foi meu companheiro, que nós começamos juntos a ideia de que paríamos o livro enquanto o doutor Elio estivesse vivo ainda. E não foi possível. O Márcio mesmo teve algumas dificuldades. E eu acabei, peguei e fui além do limite que eu tinha me imposto. Mas eu queria te falar o seguinte, o Helgar Cera é tão amado pela imprensa de Minas, e eu te falei isso no início da nossa conversa. Apesar de empurrá-la com a barriga. É, mas porque ele era fraterno com os jornalistas. Ele era fraterno com os jornalistas. Então, menino, não precisa escrever isso, não. Vamos conversar e tal. Ele gostava muito de conversas. Ele não gostava de entrevistas, mas conversas, ele conversava. Vários jornalistas me deram depoimentos, Carlos Indenberg. Estou com uma série de depoimentos de jornalistas que ajudaram a construir, digamos assim, a narrativa da história política de Minas recente, que contribuíram muito para clarear muita coisa para eu fazer esse livro. E o Márcio foi um companheiro de início e vocês estavam querendo fotografias. O Márcio me arrumou um arsenal de fotografias, porque ele era o assessor. A gente tem fotografias velhíssimas para colocar, que a gente ainda não nos escolher, está em fase ainda de escolha dessas fotos, porque são tantas fotos bonitas e várias pessoas falaram que quer te oferecer essa foto, porque a relação dele com a imprensa era realmente uma relação de muita... Permeada por isso que eu te falei no início, muito afeto. Só para a gente encerrar a nossa conversa, em 1998, Hélio Garcia não podia... voltar e ele, então, decide se afastar da vida pública, porque chega a ensaiar uma candidatura ao Senado, mas Eduardo Azeredo tenta se eleger de novo, não consegue, é derrotado por Itamar, e Hélio Garcia se afasta da vida pública. Eu estou só aqui adiantando a nossa conversa, porque eu não tenho como entrar muito nisso, mas quem está assistindo vai poder acompanhar, através dos depoimentos das pessoas, toda essa história. O que eu queria te perguntar, para a gente encerrar, nós estamos vivendo tempos muito diferentes na política daquele em que Hélio Garcia foi uma raposa tão proeminente, tão significativa. como é que você acha que Hélio Garcia agiria em um ambiente político tão polarizado com a ultradireita atuando e no poder, que naquela época não é ele fazer parte, inclusive, de uma direita, de um assento direito e tal, mas essa direita atuando seria uma novidade para ele. Como é que você acha que ele atuaria? Olha, eu fico pensando, tentando refletir um pouco sobre isso, e eu te falei que quando a gente começou o livro, a gente pensava nos tempos de Hélio Garcia, agora a gente pensa da arte mineira, de fazer política. Teve um tempo que eu pensei volto para ser melhor, contando que o Hélio Garcia estava voltando, para exatamente transmitir essa mensagem de serenidade. E outro título que eu cheguei a pensar para esse livro nosso, que esse livro não é meu, esse livro é de muita gente que me ajudou. Não vou ficar nem agradecendo os nomes aqui, porque eu vou esquecer algum. Esse livro não é meu, eu sou um repórter, um jornalista que se deu o trabalho de fazer essa pesquisa e vou continuar, vou divulgar. Mas o que eu acho, por isso que eu estou muito feliz de hoje, o que seria uma homenagem da Assembleia, dos políticos de Minas, dos jornalistas de Minas, de nós todos, é um grande político de Minas, ela vem num momento oportuno demais. Por quê? Porque o Hélio Garcia, ele era capaz de dialogar com todo mundo. Então, ele dialogava com Jacob Itar, que era um dos fundadores do PT, conversava bem com ele. Ele, você viu nos depoimentos, ele dialogava bem com o Patrus. Um dos depoimentos é do Patrus Ananismo. Pois é, ele dialogava com todo mundo em Minas, ele dialogava bem com o Delfim, ele dialogava bem com todos os ex-presidentes que eu conversei, Fernando Henrique, Fernando Henrique ainda brincou muito comigo, que se encanta com essas coisas da política de Minas, embora ele não pratique, mas ele acha que os políticos mineiros são realmente excepcionais. Então, o outro título que eu cheguei a pensar para o livro, para colocar como subtítulo o livro do Hélio Garcia, era o homem que não aprendeu a odiar. Então, eu acho que a lição do Hélio Garcia para nós desse momento é isso, chega de ódio, sabe? Não é hora de ódio. Para que odiar? Por quê? Se você é da UDN, se você é do PSD, se você é do PT, se você é negro, branco e tal, a vida tem uma dimensão maior. E o Hélio Garcia aprendeu isso nos livros, mas ele aprendeu sobretudo descobrindo o povo, dialogando com as pessoas. Então, eu acho que a lição que o Hélio nos deixa para esse momento é que a gente não pode apostar nisso que está aí. Nós precisamos, os mineiros principalmente, acho que aqui em Minas Gerais, nós já ajudamos a fazer uma transição para o Brasil, nós temos a obrigação, de conversar muito, juntar forças para fazer uma nova travessia democrática. Eu acho que essa seria a lição do Hélio Garcia, o legado do Hélio Garcia, do Cristiano Credo, para nós, dos grandes políticos de Minas Gerais, é isso, as ideias podem brigar, os conflitos vão continuar existindo, nós vamos querer continuar mudando o mundo, o mundo não é do jeito que a gente quer, mas a política, a gente só resolve os grandes problemas conversando, dialogando, a política não resolve tudo, mas ela é a salvação do entendimento. Então, chega de ódio, vamos fazer uma nova travessia, convidar as pessoas, que a gente se inspire nos grandes políticos de Minas Gerais, que são muitos, não são só apenas Hélio Garcia e Tancredo, não são muitos políticos de Minas, que nos deram lições desse tipo. Então, chega de ódio, o momento, nós estamos vivendo uma pandemia, a gente não pode nem lançar o livro, a gente não pode nem fazer encontrar as pessoas, aquele que gostaria de estar abraçando as pessoas, conversando com elas, a gente não pode fazer isso agora, mas a gente vai poder. Então, acho que hoje é um dia de muita alegria. Eu comecei agradecendo, iniciei agradecendo, e não tem jeito de terminar essa conversa com vocês, fazendo essa colocação, palavras de agradecimento, muito obrigado. Não é pela entrevista, eu acho que sim, eu estou muito feliz de a gente colocar, não o Hélio Garcia, homenagem, mas o legado de um ex-governador, que pode servir para todo o Brasil de novo. Então, precisamos de uma nova travessia democrática, e o ódio não pode nos vencer. Que o livro cumpra bem esse papel, Itamar, que você construiu, esse trabalho que você construiu, que ele cumpra bem esse papel, torcemos por isso, assim, quando puder lançar, quando puder chegar ao público, como você mencionou, está aí travado por conta da pandemia. Obrigada. Vamos estravar tudo. Muito obrigado. Vamos semear a esperança de novo. E venha a nós as vacinas. Muito obrigado. Muito, muito obrigado a vocês todos. Eu conversei com o jornalista Itamar de Oliveira, autor do livro HG, A Arte Mineira de Fazer Política, sobre o ex-governador Hélio Garcia, que completaria 90 anos neste 16 hoje, neste 16 de março. e Hélio Garcia, que é sempre lembrado por muitos como a última raposa política. Então fica aqui a nossa lembrança e esse livro que vem aí. Uma hora vem aí. E além disso que nós conversamos, tem muito mais no livro, muitas histórias interessantes. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.